Yo família, daqui fala vosso boy, Daros Boy, estamos aqui mais uma vez no canal TV Mucu de Unes. Família, é o seguinte, passei aqui para deixar aqui um recado muito importante e também corrigir alguns mal entendidos que na qual as pessoas tinham naquele vídeo que eu postei ontem. Quem viu o vídeo, já viu o que eu não viu, ouve só o que eu tenho para dizer. Amigos, alguns me interpretaram mal, até alguns me chamaram de novo David Mendes por causa daquele vídeo que eu postei acerca da destituição do presidente, ou seja, que a UNITA precisa de 57 votos dos deputados do MPLA para destituir este mesmo presidente, ok? Para o mesmo presidente pedir uma admissão, ok? Para falar, já passou só um, ou seja, não estou capacitado para governar este país, vou pedir admissão, né? Para eu sair deste mesmo cargo. Mas agora eu quero dizer uma coisa aqui. Família, alguns me dizem porque não, tu tens que estudar muito para saber, porque não a UNITA que vai remover o presidente da destituição, não significa remover o presidente do seu cargo. Ok, agora eu quero dizer, minha família, eu vou meter aqui o dicionário, ok? Eu vou meter aqui o dicionário para dar o significado de destituição, ou seja, destituir um presidente, ok? O que é esta palavra destituição? Destituição é ato de destituir. Ou seja, é quando um presidente vai se ver, eu não estou capacitado para governar, eu vou pedir a minha admissão, ok? Saire do cargo onde ele está. Mas, no fundo, no fundo, isso mesmo quer dizer remover o presidente da república, porque o presidente vai sair, está pedindo uma admissão. Esta admissão está viva por intermédio de quê? Por intermédio de uma destituição que o próprio partido da UNITA fez. Lá no requerimento está lá, que o presidente deve pedir admissão, ok? Deve destituir, deve destituir-se, ok? Então, minha família, a minha interpretação concernente esta ideia nunca foi errada, minha família. O objetivo é mesmo, ok? Tem os mesmos objetivos, tem a mesma cena. Então, não venha aqui começar a trazer algo que possa baixar a minha moral. Minha família, não vão baixar a minha moral, ok? Não vão baixar, minha família. Porque o objetivo aqui não são os erros autográficos, não são os erros na fala, minha família. O objetivo não é isso aqui. Vocês não estão vendo aqui no meu canal para começar a me ver se eu estou a falar bem ou estou a falar mal. Se eu estou a escrever bem ou estou a escrever mal. Família, eu estou aqui para amacipar a pessoa, ok? Estou aqui para trazer o conteúdo, mostrar a nossa realidade. Mostrar que na qual esses nossos indivíduos, esses nossos dirigentes, não estão capacitados para governar este país. E este aqui é o fogo que você... Você quando está aqui no meu canal para ver os meus vídeos, você tem que meter na mente que eu vou ver aquele vídeo da Arosboy para fazer o quê? Para trazer algo, né? Para acrescentar algo, né? Na minha mente. Para dizer que, ah, porra, nós estamos a viver mal e nós precisamos de mudança. Porque isso aqui é o mais importante, tirar o regime. O mais importante não é ver erros autográficos, não é ver erros na fala, ok? Minha família, quanta gente, quanta gente erra. Né? Agora, imagina, vamos comparar os meus erros e com os comportamentos maquiavélicos do regime. Qual é o mais grave? São os meus erros ou então são os comportamentos maquiavélicos desse regime? Família, vamos só estar... É para quando todo mundo está a entrar aqui no meu canal. Família, eu não obrigo ninguém a entrar no meu canal. Eu não obrigo ninguém a clicar no meu canal, ok? E até se subscrever e dar aquele like. É aquilo não é obrigação, não. Você não é obrigado a se inscrever, dar um like no meu canal, ok? Eu contato e pedi, ah, família, subscrevam no meu canal e o teu coração, não, porra, Deus vai trazer algo que acrescenta, Deus vai trazer algo que massiva, Deus vai trazer algo que vai mudar qualquer coisa, está mostrando a nossa realidade. Não, porra, ele merece mesmo um like, porque fazer conteúdo não é fácil. Não, ele merece mesmo subscrever. Eu vou subscrever no canal porque é assim. Família, é isso, minha família, o mais importante não são essas coisas banais. O mais importante é você crescer aqui na mente. Porque se eu ver você hoje, se um gajo chegar em uma banda e está vendo um cidadão que mudou de raciocínio e ele está a ver já que, não, porra, não estamos a sofrer por causa do flam, detalhe assim, eu vou me identificar, não vou falar, não, porra, esse indivíduo aqui está a crescer, esse indivíduo já é humano mesmo, que pode mudar qualquer coisa nesse nosso país, ok, meus amigos? E aí, minha família, esse aqui é um vídeo curto que eu queria fazer, é nosso é ele, guiri papo, família, guiri!